Muito bem, muito bem, peraí, a câmera tá aqui, aí eu mudei de câmera, tô testando algumas coisas novas aí, essa câmera é melhor do que a outra, né, então vocês estão aqui em cima agora, eu tô usando a câmera do meu celular, olha só, desfoca, olha só que maneiro, então a qualidade fica melhor, ainda não é Full HD, porque eu tô vendo aí que aplicativo a gente pode usar, mas já é melhor que a outra, vocês estão vendo melhor o cenáriozinho, olha que bonito, essa imagem aqui, cadê, cadê, essa imagem aqui do Nepal, essa é uma representação viva do Nepal, muita gente que não conhece o Nepal ou a cultura asiática, assim, do sudeste asiático, né, acha essa imagem muito estranha dessa senhorinha, mas isso aqui, pra quem vivenciou o que eu vivenci no Nepal, é uma experiência incrível, 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 bom, vamos lá, né, vamos pra nossa aula de hoje, que eu vou falar sobre pixel do Facebook, tá, e o que que é o pixel do Facebook, eu quero que você preste bastante atenção aqui, pra você entender o que que é, e depois eu vou mostrar pra, é, como que a gente configura o pixel do Facebook, deixa eu entrar na minha conta aqui, já deixar aberta, pra gente poder fazer isso juntos, que eu vou mostrar aqui na minha tela, mas vamos lá, o que que é o pixel do Facebook, tá, é uma coisa muito, muito, muito importante, você como missionário, como missionária, precisa saber o que que é isso, e principalmente precisa utilizar isso, inclusive, é, pra quem trabalha com anúncios, o pixel do, anúncios no Instagram e no Facebook, o pixel do Facebook é uma das ferramentas mais importantes, tá, eu sei que a gente já falou sobre criação de anúncios até agora, a gente falou dos anúncios, mas o pixel do Facebook é um fator fundamental pra você melhorar o seu anúncio, ou seja, né, aquela prioridade que a gente sempre tem, gastar menos e ter mais resultados, tá, o que que é o pixel do Facebook? É um código que você coloca no seu site, ou na sua página que você criou, seja no MailChimp, enfim, então, você tem lá a sua página informativa, você tem o seu site, você tem a sua página que as pessoas deixam a inscrição, então, é um código que tem lá, um código, né, que você pega e cola nessa página, tá bom? E o que que o pixel faz, né? Ah, Felipe, respondendo a primeira dúvida, talvez, eu não tenho nenhuma página, eu só utilizo as redes sociais, se você só utiliza as redes sociais, você não tem nenhuma página de inscrição, como a gente já falou até aqui, você já deve ter visto no MailChimp, pras pessoas deixarem o e-mail, receberem informações, receberem newsletter, ou você não tem site, ou você não tem nenhuma página que seja, pelo menos assim, uma página que fale sobre você, se você não tem isso, o pixel não funciona, não serve pra você, mas, mas, é um grande, é um grande erro você não ter uma página, né, como você já deve ter assistido algumas aulas, eu mostro como criar páginas gratuitas, até bem profissionais, através do MailChimp, que é uma plataforma que você pode iniciar ela de forma gratuita, e você precisa ter isso, tá? A rede social, ela limita em várias coisas, né, inclusive, eu tava vendo, por exemplo, né, alguns engajamentos na rede social, o que que é engajamento? É o alcance que você tem, no Instagram, por exemplo, eu tava vendo o meu alcance, né, eu descobri que qualquer postagem que eu faço, eu alcanço 0,4%, ou seja, se eu tenho mil seguidores, eu vou alcançar 4 seguidores, se eu fizer uma postagem, é isso? É, 4 seguidores, não, peraí, 400 seria 40%, é, 4% seria se fosse 40%, isso aí, 4 seguidores eu alcanço quando eu faço uma postagem, essa é a realidade da rede social, se você tem 1%, já é muita coisa, ou seja, se tem mil seguidores você posta, se 100 pessoas vêm ali, já é muita coisa, não, então é 40 que eu alcanço, é, isso aí. Então é muita coisa, então a gente precisa criar anúncios, né, pra fazer isso, e a gente precisa ter um outro ambiente onde a gente se comunica com os nossos parceiros e nossos potenciais mantenedores, potenciais parceiros, que é o e-mail e, principalmente, você precisa ter uma página onde você consiga o e-mail deles, e ter o pixel do Facebook nessas páginas é fundamental, pra quê? Pra cada vez que você postar mais e anunciar mais, é, deixa eu ver se eu consigo explicar isso, tá, vamos, ó, presta atenção nessa ilustração aqui, olha, vamos supor que eu tenho uma loja, né, e aí uma loja que entra 10 clientes por dia nessa loja, tá bom? É, e aí eles entram, compram e vão embora, ok? Eu tenho uma outra loja, uma pessoa tem uma outra loja, que também entram 10 clientes por dia que compram, só que cada cliente que eu entro, eu pego uma informação deles, eu pego a data que eles entraram, o horário que eles entraram na loja, a idade deles, o gênero deles, feminino ou masculino, eu pego qual é, por exemplo, a renda deles e eu começo, eu monto um perfil, e eu descubro que essas 10 pessoas que entram na minha loja, elas têm um perfil em comum, elas têm a mesma idade ali, a mesma faixa etária, mesmo nível financeiro, vamos pôr assim, todos são homens, por exemplo, não, 9 são homens e 1 é mulher, então eu começo a montar um público ali, aí o que acontece? Vamos supor que agora eu tenho essas duas lojas, né, a que entra 10 clientes por dia, a outra também que entra 10 clientes por dia, só que essa aqui, ele pega as informações dos clientes, e essa aqui ele descobriu que a maioria é homem, a maioria tem entre 25 e 30 anos, né, e a maioria mora numa região tal, como essa loja pode vender mais? Ela vai pegar e começar a fazer divulgação da loja dele, naquele local onde ele descobriu que a maior parte dos clientes moram, para homens com idade de 25 a 35 anos, por quê? Porque a probabilidade dele conseguir novos clientes é muito grande, porque ele já descobriu o perfil dos clientes dele, enquanto essa aqui não tem informação nenhuma, então se ela quiser fazer uma divulgação da loja, ela não vai conseguir. O pixel é isso, o que ele faz? Quando ele é instalado numa página, ele pega a informação das pessoas que entram ali e começa a armazenar aquilo, até um ponto que ele fala assim, opa, eu já descobri que a maior parte das pessoas que entram nessa página são pessoas assim, 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 assim. Então se você quiser criar um anúncio, você pode usar dessas informações para fazer anúncios melhores, para o público certo. O Pedro Sobral, que é o grande cara dos anúncios, ele tem uma forma até de explicar que é bem interessante, eu vou falar para você. É como se o pixel do Facebook fosse esse código instalado no seu site e ele fosse o dedo duro. Então todo mundo que entra lá, ele anota as informações dessa pessoa e aí ele fala para o Facebook, ele fala, ó, Facebook, Instagram, a pessoa que entrou aqui é assim, 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 manda o rádio, faz um rádio, ou uma ligação, é assim, 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 assim. Aí o Facebook, Instagram armazena esses dados. Aí entra outra pessoa, é assim, assim, então cada vez mais o Facebook, Instagram vão armazenando esses dados e você que tem esses dados, quando você criar um anúncio, você vai poder criar um anúncio certo com todas essas informações. Você imagina o volume de pessoas que vão cada vez mais entrar no seu site e aí é uma bola de neve, porque se ele armazena dados daquelas pessoas que entram, você consegue ter essas informações e anunciar, mais pessoas com aquela entram. E aí cada vez mais o pixel, o código que está instalado lá que armazena esses dados, ele fica cada vez melhor, porque quanto mais pessoas entram, mais informações ele tem e ele vai, o que a gente fala, de otimizando. O que é otimizar? É ter mais dados concretos. Então é uma bola de neve que nunca para. Por isso você precisa ter o pixel instalado no seu site, ok? Essa é a função principal. Como que isso faz? É muito simples, gente, é muito, 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 muito simples, mesmo, 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 que você vai ficar assim, meu Deus, não imaginava que era tão simples assim. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos lá para o computador, que é onde eu estou, você vai entrar na sua conta de, no seu gerenciador de anúncios, seu gerenciador de negócios, na verdade, né? Você, já falei isso nas outras aulas, só que então você sabe do que eu estou falando. É, peraí que está estranha a minha, está estranha aqui a minha, ah, tem uma coisa atrás aqui, deixa eu fechar, aí, agora vai ficar melhor, pronto. Então vocês estão me vendo quadradinho aqui, tá legal. Bom, vamos lá. Estou aqui no meu gerenciador de negócios, ok? Primeira coisa que você vai fazer, passo a passo, não é difícil, você vai clicar nesses três barrinhas aqui, ah, Felipe, onde você entrou? Aqui, ó, business.facebook.com que a gente já criou nas outras aulas, você vai cair exatamente nessa página que eu estou aqui, tá? Vou cair só para vocês verem, pronto, valeu. O que você vai fazer, tá? Caiu nessa minha conta aqui, mas vocês só vão ter uma, tá? Então você vai ter, eu vou mudar para minha conta aqui, mas no caso de vocês, vocês não vão precisar fazer isso, vocês vão ter só uma conta, tá? Então aqui, eu vou clicar nessas três barrinhas e vou aqui, ó, gerenciador de eventos, tá bom? Perdão, você não vai em gerenciador de eventos, você vai em configurações de negócios, a gente vai criar o pixel dentro do seu business manager, ou do seu gerenciador de negócios, que é mais seguro, tá? Feito isso, você vai rolar aqui para baixo, ó, fonte de dados, pixels. Vai clicar aqui, ó, eu tenho vários pixels aqui, vocês podem ver, né? O que você vai fazer? Você não vai ter nada aqui, você vai clicar aqui, ó, adicionar, beleza? Você vai botar o nome, pixel Felipe Bittencourt, eu vou botar outro nome aqui, eu vou botar pixel, depois você pode mudar esse nome, não tem problema, tá? Mas vou botar aqui pixel demonstração aula, tá bom? Feito isso, vou clicar em continuar, você nem precisa fazer mais nada. Pronto, o meu pixel está criado. Agora, presta muita atenção, ok? Muita atenção. Na verdade, ó, fecha isso aqui, tá? Esse pixel aqui. O que você vai fazer? Você vai ter que clicar em adicionar ativos. Clica aqui. O que é adicionar ativos? Lembra a sua conta de anúncios que você criou aqui, que é a conta de anúncios. É onde você vai criar os seus anúncios. Agora que você criou o pixel, você precisa vincular a sua conta de anúncios, ligar esse pixel à sua conta de anúncios. Por quê? Para os dados que ele coletar do seu site, da sua página que você tem lá, ele poder jogar para a sua conta de anúncios, anúncios, para quando você fizer anúncios, você ter essas informações. O que você vai fazer? Você vai selecionar a conta de anúncios aqui. No meu caso, é essa aqui, tá? Emissão marketing digital. Você vai ter só uma, tá? Que você criou na aula passada. Vai clicar em adicionar. Concluiu. Pronto. Ok? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa instalar esse pixel nas nossas páginas para ele começar a coletar os dados. Não é difícil, ok? Não é difícil. O que você vai fazer agora? Você vai... Deixa eu ver se é por aqui. Isso aqui é se você quiser adicionar um parceiro, né? Adicionar outras pessoas fora da sua conta, né? No caso, eu vou me adicionar aqui. A interessante é que você faça isso, tá? Volta aqui. Você vai aqui em adicionar pessoas. Você vai estar aqui como pessoa. Clica, adiciona, tá? Como gerente do pixel aqui, ó. Seleciona aqui e atribuir. Concluiu. Tá? Beleza. O que você vai fazer agora? Agora a gente vai instalar o nosso pixel lá. Como que a gente faz isso, tá? Eu vou direto aqui, ó. Eu vou abrir. Aqui, ó. Gerenciador de eventos. Nas próximas aulas eu vou mostrar... Mostrar não, né? Mostrar como que você adiciona algumas ações no seu pixel. Aí é mais complicado, mas... Não é complicado, na verdade. Parece, mas não é, tá? Ó. Pixel demonstração da aula. Esse é o meu pixel, tá? O que eu vou fazer? Continuar com a configuração do pixel. Vou clicar aqui, tá? Pixel do Facebook. Seleciono aqui. Conectar. Pronto. Aí agora você tem duas opções, tá? Integrar ou instalar manualmente. Qual que é a diferença disso? A diferença é que esse aqui vai te dar um código. Ele te dando um código, você vai pegar esse código e colar no seu site. Já vou mostrar como... Estou olhando para baixo porque eu estou acostumado com a câmera. Já vou mostrar para você como que faz isso, tá? Ou você pode usar um parceiro. Quando você clica em usar um parceiro, o que acontece? Ele mostra alguns locais que você pode vincular com o seu site. Beleza? Se você tiver algum site criado em algum desses locais... Ó, o Wix. Olha aqui que legal. É o WordPress. Você já vai aqui, tá? Por exemplo, o Wix, o que vai acontecer? Olha. Vamos lá. Ele vai me mostrar um passo a passo de como instalar. Ó, eu vou clicar em avançar. Aí ele vai me mostrar no Wix onde eu clico. Aí eu vou lá no Wix. Vou entrar no meu Wix. Vou selecionar e clicar aqui. Aí ele vai mostrando, ó. Passo a passo, né? Aí, ó. Conectar a Pixel do Facebook. Aí ele vai mostrar lá no site, ó. Conectar a Pixel do Facebook. Avançar. Aí ele vai pedir, ó. Pra eu colar, ó. Esse meu código do Pixel lá na imagem aqui, onde ele tá mostrando lá no Wix. Vou avançar. Aí eu ponho o meu site aqui. Aí eu envio um tráfego teste. Vou clicar aqui, né? E aí ele vai configurar, confirmar o meu Pixel, tá? Na maioria das pessoas, o que vai acontecer? Isso não vai ter esse parceiro. Ó, vou clicar aqui de novo. Pixel do Facebook conectar. Não vai ter, ó. Integração de parceiros, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que instalar manualmente o código. Inclusive, pra quem tem o WordPress, essa parte de instalar o código manualmente também funciona. O que vai acontecer? Você vai clicar aqui. E ele vai gerar um código. Tá vendo? Ó, pra mim. Esse código aqui, ó. Que eu clicar, eu vou copiar esse código. Se eu clicar e copiar, por exemplo, e abrir aqui a minha bloca de notas e colar. Ó, é esse código aqui que você copiou. Nossa, Felipe, que complicado. Não é complicado. Sabe por quê? Porque se você tem um site, você vai escrever no Google assim. Como instalar pixel do Facebook. E aí você vai botar o seu site em seguida. Você está vendo que tem vários aqui já aparecendo? Por quê? Porque tem informações pra todo mundo aqui, ó. Todo mundo. Até na Hotmart, pra quem vende produto, que é algo mais avançado. Mas, ó. No WordPress, loja integrada, Wix, Shopify. Por exemplo, se eu quiser botar no meu aqui, que é o Builderall. E apertar Enter. Ó, adicionar pixel no seu site, centro de ajuda, Builderall. Então, aqui é um passo a passo. Tem até um vídeo aqui, ó. Mas se eu entrar aqui, tem mostrando um passo a passo. Tá? Olha lá como eu faço isso. O que a maioria dessas opções vai pedir pra você copiar esse código e colar num local determinado lá, que eles vão instruir. Tá bom? Se você, ó. Beleza. Não tem secreto. Em algumas situações... Ó, eu vou cancelar aqui. Pra vocês entenderem. Em algumas situações, eles vão pedir só pra você colar o número do seu pixel. Deixa eu ver se eu entro aqui. Configurações. Aqui, ó. Entrei em configurações, tá vendo? Esse é o número do meu pixel. Em alguns sites, o Wix, por exemplo, você vai colar esse número aqui só. Né? Ah, Felipe, como que eu faço isso? Você vai em visão geral, configurar pixel, pixel do Facebook, conectar. Aí você vai em parceiros, é a opção do Wix, né? Ele vai te dar um passo a passo. Ou você põe no Google. Ó. Como instalar meu pixel do Facebook. Aí o Wix. Tá vendo? Aí tem aqui, ó. Adicionando o pixel do Facebook. Em outros locais. Eu vou fechar aqui. Em configurações. Você vai precisar só desse código aqui, ó. Da identificação do pixel. Em outros locais, você vai precisar desse código que é gerado lá. Tá? Beleza? Não tem complicação. Se você se perdeu no que eu expliquei, só volta e faz o passo a passo dando pausa aqui no vídeo. Tá? Não é difícil, gente. Ele gerou um código, que é o código do seu pixel, você vai pegar e colar no seu site. Tá? Beleza? Pausa agora pra todo mundo. E agora eu vou abrir um parênteses pra você que manja de programação. Se você não manja de programação, ignora tudo que eu falar aqui pra frente. Se você manja de programação, você vai entender o que eu vou falar. Beleza? O código do pixel no Facebook tem que ser colado na head do seu site. Ou no head, né? Que é na cabeça do seu site. O que é a cabeça do site? É o local onde tem os códigos que ficam em todo o site. Então, se você quiser fazer isso manualmente, pra quem entende de programação, você vai clicar em continuar aqui, você vai conectar, você vai instalar código manualmente, você vai copiar o código aqui e colar no head do seu site, lá, manualmente. E você vai confirmar lá, salvar, que ele já vai coletar as informações lá do seu site. Pra quem manja de programação. Se você não manja, você vai precisar no Google. E aí você vai utilizar ou esse código, mais uma vez, voltando, confirmar, pixel, instalar o código manualmente. Ou ele vai usar esse código, você vai copiar aqui. Ou ele vai integrar, como eu já mostrei aqui, ó. Configuração, conectar, usar essa integração de parceiro. Ou você vai em configurações aqui e ele vai usar só esse códigozinho aqui. Como que você vai ver isso? No passo a passo, no tutorial que tem no seu site. E aí eu quero abrir um parênteses agora e mostrar pra você que tem MailChimp. Que é muito, que é ridículo você fazer isso. Como que você faz no MailChimp? Eu tô aqui no meu MailChimp, tá? Conectado. Eu vou aqui, ó, em campanhas. Beleza. Deixa carregar. Prontinho, carregou. Aí, eu vou aqui na lateral e eu vou botar landing pages. Pra eu pegar só as páginas que eu tô criadas. Ah, não apareceu nada. É porque a lista aqui tá errada. Vou clicar aqui e botar, ó, todas as audiências. Pronto. Tem várias landing pages aqui que eu criei no MailChimp. Algumas, inclusive, dando exemplos aqui nas aulas, tá? Como que eu faço pra colocar o meu pixel nas minhas páginas do MailChimp e coletar os dados das pessoas que entram lá? Eu vou entrar em uma página aqui, por exemplo, pra editar. Essa página aqui que tá, inclusive, não tá publicada. Mas eu vou editar ela aqui só pra mostrar. E aí, o que que vai acontecer? Aqui é onde eu edito a página, não é? Eu vou rolar pra baixo. Tá vendo aqui, ó? Configurações e traqueamento. Eu vou editar. Aí, eu rolei pra baixo. Olha aqui. Tem vários traqueamentos que eu posso fazer. Inclusive, ó, quem manja de Google Analytics, tá? Pode botar o código aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, Facebook Pixel. Usar. E colar um pixel aqui. Que código é esse que eu colo do pixel? Lembra aqui, ó? Configurações. Esse códigozinho aqui, ó. Se eu clico aqui, já copiou. Já copiou. Só cliquei com o mouse, ó. Cliquei com o mouse e copiou. Volto aqui. Clico com o botão direito e colo. Ou dou Ctrl V. Pronto. Opa. Pronto. Colou aqui. Importantíssimo. Precisa clicar em salvar aqui. Se você não clicar em salvar, ele não vai salvar. Cliquei em salvar. Pronto. Meu código já está instalado nas minhas páginas. Você tem que fazer isso em cada página no MailChimp, tá? Eu fiz em uma página. Você tem que entrar em todas. Editar ela. Rolar abaixo. Configurações. Editar. Marcar aqui. Abrir aqui. Colar o código. Salvar aqui. Aí vamos ver se está funcionando. Vou publicar essa página para fazer ela ficar online, né? E eu mesmo vou entrar nessa página, tá? Ó. Esse é o link dessa página. Eu vou entrar. Entrei. Felipe, como eu sei que está funcionando? Isso aqui, inclusive, foi uma página de teste que eu fiz. Bem bonitinho, ó. Tá vendo? Obrigado por baixar o PDF. Como eu sei que está funcionando? Existe um plugin que é Pixel Helper. Opa. Aqui, ó. Você vai instalar ele, ó. No seu Chrome. O meu já está instalado. Ó. Já está instalado. Você vai instalar ele no seu Chrome. O que vai acontecer? Quando você entrar na sua página, Ele vai estar aqui na lateral, ó. E aí você vai ver se o código está funcionando. Vamos ver? Ó. Pixel Demonstração Aula. Tá aqui, ó. Page View. Tá ativo, ó. Vzinho aqui, ó. Você dá pra ver? Dá, né? Vzinho aqui. Ele já está funcionando, ó. O número do Pixel aqui. Ok? Então, o que acontece? Esse... Essa extensão, quando você instala ela, aí ele já está funcionando. Agora, lá no Pixel, vamos ver se ele está funcionando. Vou dar um F5 aqui pra carregar a página. Vou aqui em visão geral, tá? Opa! Atividades, ó. Nenhum site encontrado, mas uma integração ativa. Ou seja, está instalado em algum lugar, só que ele não... Ele não encontra o site, porque o meu e-chimp eu não cadastrei como site. Eu botei só numa página lá. Tá bom? Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ó, aqui. Ó, configurar eventos web. Não, evento teste aqui. Vamos ver se vai rolar. Testar navegador. Eu vou na página também, ó. Copio aqui o link na página. Volto aqui. Colo aqui. Abrir site. Aí ele vai lá no gerenciador agora confirmar que está instalado. Se bem que o plugin que eu instalei, ele já confirmou. Ó, aqui lá. Page view, navegador recebendo, né? Ou seja, ele recebeu o código lá que está ativo. Então, já está funcionando. Ó, recebendo atividade, tá vendo? Do meu e-chimp. Então, já está funcionando. Tá? Então, essa é a forma muito simples de você colar no... Eu vou só editar minha página aqui de novo, gente. Tirar esse pixel. Vou fechar tudo aqui. Gerar, porque eu não quero ele coletando nada nessa página. Porque eu já tenho um outro pixel instalado. Beleza? Ó, eu vou aqui em edit, tracking. Tirar aqui. Tirei. Salvei. Pronto. Já não está mais... Quer ver? Olha que legal. Deixa eu entrar aqui na página para vocês verem. Vou abrir ela aqui agora. E aí eu vou lá usar o plugin, ó. Ainda está dizendo que está. Deixa eu atualizar ela aqui. Mas eu tirei, né? Deixa eu ver. Tirei. Vamos ver se ainda está. Ainda está. O meio-chimp, às vezes, ele demora. Inclusive, isso pode ser quando você coloca e quando você tira. Quando você colocar e salvar, e tentar entrar na página, ver se está ativo, espera alguns minutos. Talvez até uma hora, assim, para ver se ele está funcionando. Tanto que ele está demorando para tirar aqui, né? Já aconteceu de eu botar e ele demorar para colocar. Então, demora um pouquinho mesmo, né? Talvez eu vou entrar daqui a alguns minutos, ó. Vamos ver se agora vai atualizar. Não, ainda está pegando como se estivesse. Então, ele demora um pouquinho mesmo, tá? Então, essa é a forma de você colocar no meio-chimp para coletar. Aí, eu teria que entrar aqui, por exemplo, e colocar em todas as páginas, tá? Porque eu só coloquei em uma. Beleza? Deixa eu despublicar essa página aqui. E aí, você vai coletando esse dado. Então, essa é a forma de você configurar o seu pixel, tá? Inclusive, se eu quiser mudar o nome do pixel, eu clico aqui e mudo o nome do pixel, tá? Sempre que você quiser entrar no pixel e ver, né? Olha quantos processos ele já pegou aqui, porque eu entrei várias vezes na página, ó. Mas ele sabe que eu sou a mesma pessoa, tá? Mas é que ele conta isso como cada entrada, como uma visualização. Mas ele depois copila isso aí como uma pessoa só. Então, como eu vejo isso, né? Vamos supor que eu entrei aqui no meu business manager, né? No Facebook. Felipe, eu quero entrar e ver... Deixa eu fechar essas páginas aqui. Eu quero entrar e ver lá o meu pixel, como é que está indo, como é que está rodando, tal, tal. Você entrou aqui, faço, ó. Você vai aqui, ó. Gerenciador de eventos, agora. No caso, eu tenho que mudar para a minha conta, né? Porque está em uma outra conta aqui. Deixa eu mudar para a minha conta, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, essa é a minha conta. Tem que mudar para a minha conta. A sua, você não vai precisar fazer isso, que já vai cair na sua conta direto, ó. Em gerenciador de eventos, eu já tenho o meu pixel aqui, ó. Ele está dando esse erro aqui, porque é uma outra coisa mais complicada que eu tenho que explicar, né? Com calma, sobre isso. Está vendo que está dando erro em alguns e outros, não? Porque nesse que não estão dando, eu já fiz algumas mudanças. Então, aí você pode ver aqui como é que está indo, tal, tal, tá? Esse é o básico do básico sobre a questão do pixel do Facebook. Tem muitas outras coisas. Eu vou mostrar na próxima aula como que, através do pixel, você cria públicos, que são públicos mais avançados, ok? Porque você já pode utilizar as informações que o seu pixel está captando das pessoas para criar anúncios. Exemplo, a pessoa entrou na sua página de inscrição para botar lá e saiu, já pode ter um anúncio lá esperando para ela, assim, Oi, eu sei que você acabou de entrar na minha página de inscrição para saber mais sobre o meu projeto missionário. Eu te convido a ver o último vídeo, tal, 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 que é o famoso remarketing. Você perseguir a pessoa que fez uma ação, agora você já pode fazer isso, né? Adicionando o pixel lá do Facebook no seu página, no seu site, enfim, tá bom? Te vejo na próxima aula. A gente vai falar um pouquinho sobre como usar agora essas informações que o pixel está te dando, que são informações valiosíssimas, beleza? Beleza?